Canção do marinheiro cantada e acompanhada pela banda do batalhão naval para a Casa Héctor, Rio de Janeiro. Música Quando esse bravo vem noite de lua, vai deslizando o Salvador, o meu navio também flutuar, nos grandes mares de Norte e Açores. Música E na cadeira vem noite a passar lá, vai navegando no mar entendo, Não foi saudade da terra amada, da quadradinha que está sopendo. Música 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 Música